Ali o fim! Aí família, vamos sair de novo, vamos chamar os moleques de novo, vocês vão brincar bem rápido, certo? Cola pra cá, Black, e cola pra cá, ali o fim! Aí, certo? Cadê o Black? Que parceiro. Chega Black, o lado tá aqui. Ó, tem água aí, ó, pode pegar. Isso daí tá comum, procura por água. Aí, não vi água. E foi para aí, meus parceiros. Que começa, apagar essa mão, cara. Black vai começar, certo? Lil V termina. Quem que batalha boa aqui, tu queres? Só levanta as duas mãos pro alto, certo? É isso, pô. Só ganha no hip-hop, certo? Vai levantar as duas mãos. E aí, barulho pro DJ Rafa aí, mano, o mano tá representando com nós. Certo? É assim, ó. Quem não tem flow, vai matar quem não tem flow. É ele, tá ele. Tá confiando? E quem tem flow, vai matar. E quem não tem, vai morrer. E quem tem flow, vai matar. E quem não tem, vai morrer. E vem no voo, voo, voo. Caralho. Ei, caralho. Caralho. Isso não é escaralho. Pum, pum. Pum, pum. Rima. Rima tem três, dois, um. Rima. Rima do cara quando eu vi que vai ser prático. Fazendo freestyle, ele é um MC de plástico. Por isso que hoje ele vai sentir esse ferro. Mas nem gato, mas tiro, você sente a mira dos ferros. Por isso que eu faço freestyle nesse versado. De ferro ou de plástico, você tá emperrujado. Tá ligado? Que minha rima aqui é vai além. Se a distância é mecânica, a rima também. De novo, de novo, todos esses ataques decorados. Eu falo sobre ferro, mas o meu peso que é pesado. O seu peso não é nada, não é homem. O ferro não é nada, perto da potência desse microfone. Então, melhor você tentar com outro cara, pois agora para. Tá achando que isso é bom, mas você perdeu nesse tom. Mano, você vai pro show. Você falou sobre ferro, por isso que é um cabaço. Tipo um fumo metal que miste, meu ferro que é com braço, pô. Nossa, o seu ferro é com braço. Meu ferro é só dos ferro, ele é H.A. Cê tá ligado? Vai liga, pode crer. Que H pra ponto G, rimar não te dá prazer. E eu tô igual o Kikimaru, cortando o seu pescoço. Se é H.A. Só H.A. Então seja perdão, então juízo. O MTH, Toropa F, por isso o perdão é tudo isso. Pra ganhar tá onso. Tá ligado que eu corto o seu pescoço. Faço esse freestyle, quem vê corre, não vê close. Vai liga, se eu quebro o seu osso, toma calça e trampa é 12. Vai tomar um pão, eu que sou madoso, eu estraguei seu funerão. Cê fala desde osso, é difícil. A massa decorada é tão fácil, sou osso do meu ofício. Ossos do ofício, até parece que isso é algo difícil. Estragou o funeral e se achou notório. Só que eu sou baiano e ouvi estragar o velório. É bom, tá bom, sai fora. Difícil é te escutar e não cortar a orelha fora. Falar de dificuldade, meu mano, isso é um tédio. Sou um chefão do nível, só MC de ensino médio. Pou, pou, pou. Em geral, na palminha. É isso, porra. Foi chato. Sincero esse round, certo? E aí, mano? Quem começou mesmo? Lil V. É o Lil V, certo? Por ordem de rimas. Barulho está aqui com as rimas de Lil V. Diferentemente, Caldeirão. Barulhos, barulhos, para quem gostou da cima do Black. E vocês, mais Black, jurados, 3, 2, 1. É isso. Black, 1 a 0. E tudo que foi? Volta! É isso. Então levanta as duas mãos para o alto, por favor. Geral, geral, geral. Vê com nós a vibe, certo? Só quem tá na quarta-feira, quer ir pra boa. Vê no básico assim, ó. Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver. E o que vai escorrer. Se matem, caralho. Essa porra é o Caldeirão. E vem no voo, 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 voo. Dois, uno. Yeah. No primeiro eu perdi a tensão, vou ter que me desculpar. É que quando eu escuto o tempo, dentro de corada, você atacar o meu CDH. Só que, só que nem H. É por isso que você se fudeu. Nem TH você agora perdeu. Sou Samael, você quer pôr, então você chamarão. Mas agora você não vai conseguir. É por isso que você faia. Suas rimas de Naruto. E eu sou bem diferente, foi virado no Jiraya. Agora você vai perder. É por isso que você se atrapalha. Você é tipo Sila, mas ela vai roubando as imã. Já eu não sou da sua laia. Tá virado no Jiraya. Então peço que isso adiante. Passaram de fogo o Deidaro. O que você conhece é Paulo Fernandes. Vai liga, só peço que para. Deserto agora é o Saara. Por isso eu me sinto gaara. Você não é o mesmo de antes. Mas não sou o Deidaro. É seco zão. Faço caixão. O MC de passarinho. O Mário tá fazendo então passarão. Então você pode até tentar. Porque esse aqui é o meu trabalho. Já o plec é igual com a puta. Vai rimar porque ele é o Nígoguji do caralho. Pode pavô te falar. Passarinho, passarão. Bem, eu não te vi rimar. Pode pavô fazer no flow. Tá ligado? Esse é o time. Seu testou não é TTH. É ponto flow. Isso aí vai chegar aí. Não, não, não. Não, não, não. Você é um escarro. Tô tendo um milhão porque eu sou o João do bairro. Dessa, você não entende. Então volta pra casa. O barro é onde eu moro e onde você não vai ter volta pra sua casa. Ué, mas só funcionou para você, João de Barro. Não soube construir o proceder ao me amarro. Por isso a semente é pra geração. Se você é João de Barro, eu fui no pé de feijão. Mas não tem nem sentido. Ô, arrogante. Eu que sou o João, pois tô acostumado a deitar de dance. Vai me jogar pro barro, seu cuzão. Por quantas rimas e quantas madeiras que eu construo o seu caixão. Eu não sei, pode fazer brincadeira. Mas jamais tem tanto falso que hoje vai soltar madeira. O cachorro, meu firmão, tá ligado? Isso faz parte. Por isso que eu te mato. Assassinato vira arte. Sua rima é muito feia. É água, porque você cai no centro da sereia. Falou sobre arte. Tudo bem, você é mundo. Eu preferia ter igual artista, pois sou surdo. Faz assim. Esse é o limite, não sei. Prefiro o canto da sereia. Ela encaixa no bicho. Cê tá ligado? Então vai ver o veneno. Não derruba peixe grande, porque tu é peixe pequeno. Eita porra! Caralho! Caralho! É isso, palma aí. Palma no mínimo. É isso, chega na palma. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Lil Vim! Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Black! Deu Black, certo. Jurados, 3, 3, 2, 1... Black, com o próximo apartado. Lil Viza sabe que eu tinha...